Fala, galinha do YouTube, eu estou mais uma vez aqui gravando um vídeo de Clash Royale Cala a boca, querida Eita, minha mãe Deus é, vai Cala a boca, vai Aqui, mamãe Bola, bola, bola Não, bola não precisa mais, né Próximo era com 200, não, 300 É, pra cima Aqui, pessoal, meu pack Tá bom ou não tá? Nível 7, 6, 6, 4 É, tá bonzinho E aqui tem o que pra coisar? Tem bosta nenhum aqui Vamos para a batalha E eu espero que nesse vídeo eu não fico Perder um tempo todo, né, velho Porque eu canso de perder nesse jogo Perco o tempo todo, velho Um tempo todo mesmo Só perco Eu só perco Sou um medo, né, meu irmão Sou um medo Agora eu tenho que procurar o peixe Vamos começar De esperanças A gente já Robocop desse lado Por que não foi o Robocop? What the fuck? Não pode ser, velho Como assim? O jogo tá doidão, velho O jogo tá muito doidão Vamos começar com os mortos vivos do lado E um titã do outro Vai, mete pau Vai, destrói Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aê O último morto vivo salvou a pátria Pessoal, não se esqueça de dar o like Compartilhar o vídeo E se inscrever Vai, vai, vai Se inscrever Não se parar Amei a música de Dilucay Neto Que merda Não, quebra Minha torre grande, não 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 Merda, meu irmão Merda dessa vida, velho Na vida não, no jogo Que merda, velho Poxa Me emocionei agora, velho Pra isso, velho E aí, Flávio, como, o que aconteceu? O que? O que aconteceu? Peraí, mas que eu te conto Vamos aqui Bota Robocop ali Uns mortos vivos ali E um faroeste Aqui pra ajudar É, tá vendo? O faroeste ajudou Se não fosse o faroeste Eu não teria derrubado essa torre Se não fosse o faroeste Eu não teria derrubado aquela porcaria daquele cara Tá vendo? A vontade de rir é maior Mara de chão, ela é bem maior Falei errado, velho Que bosta Tô com esperança Vou ganhar Vai, vai pra cima Vai Robocop Vai Destrói essa torre Vai Robocop Manda aqui de zoeira Vai Uhul Ganha essa poxa Robocop Vai morto vivo Vou dar a vida Da dando Da vida Que se deve Dar dando Nessa torre Essa torre vermelha Poxa Vermelha é minha cor favorita E azul é a cor favorita do meu amigo Isso aqui não é minha Então Que bosta Bota um titã aqui desse lado Deixa esse cara Destruir a torre dele Não tô nem aí Eu vou destruir Essa torre grandona dele Bora Meu filho Ainda de ser titã é gordo Demora um ano Pra ir pra torre Vai 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 E Ganhamos Primeira vitória Aqui No caso Já tava na Arena 2 Como que você tava na Arena 2 What the fuck Eita Subi de Arena Porque eu sou baril E aqui eu vou ganhar isso Aqui eu vou ganhar isso Aqui isso Nossa Eu vou ganhar até Até a bruxa Minha filha Eu vou ganhar até a bruxa A bruxa Que é baril Não Eu vou ganhar a bruxa Não Eu vou ganhar Não Primeiro eu vou ganhar Esse Lendo isso aqui Depois Essa mulher que gira Depois eu vou ganhar Um gigantão Não Uma bruxa Não Um gigantão Não Uma bruxa Não sei Chegando aqui Eu sou Simples e romântico Pra você Eu não falo Eu não falo Eu canto Abrindo aqui Bem Não quero Vamos Começa a partida Eu vou jogar Essa partida aqui Galera Pra terminar o vídeo Bota o ropocop desse lado Como tem esqueleto Bota esse faroeste desse Mas o cara tem esse bicho grandão Veio Olha o bicho do cara Veio Esse bicho eu tenho também Mãe doido Chibicho é doido Mãe doido Nossa Eu quero É bem melhor do que eu Não Eu tenho que terminar Esse vídeo com a vitória Eu tenho que terminar Esse vídeo com a vitória Não 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 com a vitória Pelo amor de Deus Por favor Essa é a única coisa que eu te peço Com a vitória Pelo amor de Deus Do céu Jesus Cristo Pelo amor Quê? As duas torres Não é possível O miserável Oginho Aqui Já derrotei uma torre Vou derrotei Essa Vai 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 Opa Mera Você precisa ver Esse cara é chato É bom Esse cara é muito chato Tem que botar esse Bota isso aqui na frente Pra não levar o dano Isso Vai Isso Isso Vai Vai Dar dano Nesse Nesse milhante Não Pelo amor de Deus Jesus Cristo Faça isso Faça isso Bota morto vivo Tá bom? Bora 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 Abra de morto vivo Vai 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 Mera Faz milagre Não fez milagre Não fez milagre Vai Vai Derruba Derruba Aqui 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 É meu Deus Merda Merda Não terminei esse vídeo com a vitória Mas fazer o que É a vida Galera Galera Mais um Mais uma derrota Nesse canal E mais um vídeo Pra esse canal também Vou terminar esse vídeo Subindo de nível Nesse cara que é inútilmente Inútil Eu acabei de pintar uma palavra aqui É E vou terminar Tchau galera Bye Bye